Salve, salve produtor! Seja bem-vindo a minha nova série aqui do canal How to Make Melodic Prog. Nessa série você vai aprender a desenvolver diversos timbres do estilo Progressive Melodic e também algumas tricks que eu ensino no meu curso completo de produção de Melodic Prog que está disponível aqui na bio. Nessa série eu vou te ensinar a produzir diferentes timbres desse estilo e também vou revelar algumas tricks que eu ensino no meu curso completo que está disponível no site. Para o tutorial de hoje a gente vai aprender a desenvolver esse pad que ele faz um efeito meio que caindo, eu chamo ele de fall ele lembra meio que uma caída, que eu vou soltar aqui para vocês sacarem também bem clássico também nesse estilo, já vi muitos artistas trabalhando com esse tipo de pad então, sem mais delongas, bora lá! Vou dar um preset inicial aqui, a gente vai vir no oscilador a Analog, Basic Shapes e a gente vai até essa onda aqui, se eu não me engano é pulse e aqui a gente vai colocar várias vozes dela por enquanto eu vou deixar desativado esse reverb só para vocês não confundirem, mas eu já deixei um reverb também aqui nesse canal, vou deixar ele desativado aqui, porque eu não gosto muito desse reverb do do Serum, daí eu acabo já deixando aqui sempre um depois dele, se eu vou utilizar reverb no Synth enfim, agora o próximo passo, vou arrastar o LFO 1, vou arrastar ele lá para o Curse Pitch agora eu vou vir aqui no Global, aliás na Matrix, vou arrastar tudo para a esquerda, eu vou deixar só para um lado aqui, ó vou ligar o Trig, desligar o BPM, aliás até pode deixar o BPM ligado, mas eu vou deixar o Rate aqui, ó, tudo para a esquerda, bem alto mesmo esse vai ser o efeito dele agora para ficar mais interessante ainda e com um pouco mais de manipulação a gente vai vir no Envelope 2, aliás no LFO 2 e a gente vai jogar ele no Detune vou tirar o, aliás, vou zerar o Detune primeiro, vou jogar o Envelope, ó agora vou deixar o Detune um pouco aberto e ele vai abrir até o final aqui, vamos ver quanto que vai ficar legal acho que 32 também aqui tem que ligar o Trig aqui é o seguinte, ó, conforme eu vou mexendo nos pontinhos, se eu colocar da metade aqui a parada vai começar meio que com o Detune já mais aberto aqui e esse vai ser o efeito, agora a gente pode ir para deixar um pouco mais suave atrasar um pouco do ataque dele aqui, para ele começar um pouco mais suave e deixei um pouco de Release também aqui agora o próximo passo é ligar o nosso Valhalla ou Reverb de preferência de cada um escolher um para o setão aí, deixar bastante Decay e Mix cortei os graves, filtrar um pouco dos agudos e tá pronto o nosso padzão aí, fall vou colocar ele aqui no final do compasso de 32 e aí e aí e aí e aí e aí Vou dar um pouquinho mais de movimento, a gente poderia jogar um Alepho pra dar aquela encaixada também no groove, vou jogar ali antes do reverb aqui, arrastei um pouquinho pra esquerda pra tirar o clique, e ficaria aqui também bem interessante. Se você quiser aprender mais técnicas como essa de Melodic Prog, clique agora no link que está aqui na descrição desse vídeo e a gente se vê no lado de dentro. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí